E aí pessoal, vamos aprender então como utilizar o Zorro Forms, iniciando, claro, você que tem o Zorro One na parte administrativa, entrando aqui no nosso portal Zorro One, entramos em Admin Panel, você pode adicionar os aplicativos, aqui em aplicativos, vamos colocar o nosso Forms, bom, obviamente ele não está listado aqui, não adicionamos eles ainda, então clica no botão azul e aí você busca aqui o Zorro Forms, ok? Vamos pegar aqui Forms, tá lá, vamos adicionar a nossa plataforma Zorro One, vamos seguir, ok, é esse mesmo, já foi associado e dá um ok, então ele já busca aqui, agora teremos o Zorro Forms dentro da nossa lista de aplicativos do Zorro One, clicando nele eu tenho aqui os usuários que estão disponíveis para utilização, posso adicionar os novos usuários, habilita-los para a utilização, então vamos abrir o aplicativo e entender o que é o Zorro Forms e o que pode te ajudar aí na sua empresa. Ok? Então a primeira parte aqui que ele pergunta para nós seria basicamente, bom, vamos criar um novo formulário, né? Através de um template, todos os templates que estão aqui eles são em inglês, né? Então você vai ter alguns formulários prontos, mas não é o nosso caso, tá? Você vai ter aí de recursos humanos, de solicitações, construção, e-commerce, vários já padrões que você pode abrir, usar o template e traduzir, se você preferir. Agora, o que a gente precisa aqui é criar um em branco, né? Um personalizado. Vamos colocar aqui contrato, fazer um formulário de contrato. Criar. Pronto, agora ele já entra nessa parte. Temos acesso à criação desse formulário. Como que funciona, né? O escopo de você fazer uma criação de formulário. Você tem aqui os campos do lado esquerdo, você pode também pegar campos do próprio CRM, por exemplo, eu já quero integrar ele com os meus leads, por exemplo. Então, na verdade, ele vai criar um novo registro de lead no seu CRM, tá? Você seleciona o layout do seu CRM e qual é o campo que você quer adicionar? Eu tenho aqui a empresa ou o sobrenome do cliente, tá? Então, vamos lá. Empresa. Posso adicionar aqui o nome da empresa para ele, basicamente, cadastrar isso dentro do Zorro CRM já nesse campo empresa, certo? Eu posso pegar aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo. O nome da pessoa e o sobrenome, ele já vem automático. posso colocar aqui nome e sobrenome, ok? Então, ele já me dá a opção de tradução direta. Aqui é o campo principal, que se chama nome. E eu posso definir se ele vai ocupar o espaço inteiro da página, a metade ou a menor parte, tá? Vamos colocar tudo grande, nessa opção. E vamos preenchendo. Eu quero todo o endereço do meu cliente. Então, ele já vem com todos os campos. Você pode colocar aqui rua, número, cidade e assim por diante. Você vai traduzindo aí conforme entra com os novos campos. Agora, vamos colocar aqui qual serviço ele vai precisar. Vamos colocar aqui um multi-escolha. Ele pode selecionar mais de uma. Seria uma opção de você colocar serviços, tá? Mas também temos aí, vou deletar esse campo, e a gente tem também essa opção que é interessante para você colocar como uma separação, um próximo passo. Vou colocar page break aqui para as informações do cliente. fica na primeira página, ok? Então, vou colocar aqui dados, é a primeira parte. E a segunda parte, que eu acabei de colocar um page break, que é basicamente você arrastar onde você quer quebrar a página. E aqui seria assim, serviço. Serviços. Então, ele vai em primeira parte, ele vai dar um next, que você pode traduzir aqui como próximo, ok? Você personaliza exatamente como você quer o seu formulário. E aqui estaria a segunda página, já, ok? Através do page break, né? Você percebe que eu posso quebrar aqui como eu quiser. Através desse item. Então, aqui vamos colocar, então, uma opção de a pessoa escolher o serviço que ele está querendo contratar conosco. Ok? Eu posso colocar esse campo de drop-down, posso colocar de radio ou checkbox. Se eu colocar o checkbox aqui, vou colocar um exemplo. Então, eu posso ter várias escolhas. Eu vou colocar serviços que ele precisa contratar. Então, aqui já temos aqui a primeira opção. Vamos colocar hospedagem. Vamos colocar na segunda opção. Vamos colocar blog. E a terceira opção, vamos colocar domínio. É só um exemplo aqui, né? Então, aqui você vai conseguir configurar também, que é interessante, como que você quer a ordem disso. Então, aqui os valores que você tem. A gente coloca a data que ele pretende contratar, por exemplo. Temos aqui a decisão dele de aceitar os termos. Podemos arrastar mais um page break para separar aqui essa terceira parte da aceitação dos termos. Então, ele joga para baixo, tá? Vamos colocar a data de contratação, o serviço que ele está querendo contratar. A gente pode também criar sessões aqui, para colocar títulos, né? Então, aqui, serviços, ok. E aí você vai ter uma infinidade de campos aqui e campos avançados, que agora que vem finalmente, que eu quero termos e condições, né? Que também a gente consegue fazer nesse formato, que ele pode colocar termos diretamente para ele assinar aqui, ok? Não precisando criar um link, no caso. Fica o seu critério. Se você quiser colocar externo os termos, então você coloca as instruções e o link separadamente, senão você coloca os termos diretamente aqui. E o interessante, vou deletar esse campo aqui, é que você pode colocar assinatura, né? Vamos lá, uma assinatura para ele, se ele tem um tablet ou ele pode assinar manualmente, ele pode fazer uma assinatura direta aqui, ok? Esses botões aqui eu posso traduzir tudo, tá? Voltar, aqui tem cada um que você vai ter que fazer, né? Voltar, e aí próximo. Perfeito. É interessante também essa parte de slider, por exemplo, eu quero colocar a quantidade de espaço na hospedagem que ele precisa. Só um exemplo, tá? Espaço hospedagem. Então, ele pode dar uma definição aqui, começa em zero e até, por exemplo, 5.000 megabytes, ok? Então, eu posso definir para ele escolher. Então, vamos dizer que o nosso formulário está praticamente concluído, eu já coloquei todos os campos que eu preciso. Vamos adicionar aqui mais o e-mail do cliente. E pronto. Agora salvamos. No momento que eu salvo, ok, já posso sair dessa área aqui, que ele já está salvo. E aí 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 Tem o nosso formulário, a gente pode visualizar ele através do acessar form. Eu vou mostrar aqui novamente o Zorro CRM, como que é a integração dele. Eu seleciono o módulo que eu quero integrar, clientes potenciais, ele vai integrar esse módulo em clientes potenciais. Eu seleciono o campo que eu quero buscar dentro do CRM, que seria empresa. Então, basicamente, salvando aqui, ele já está disponível. Eu posso colocar aqui, empresa, selecione a empresa. Então, ele vai buscar a lista lá do seu CRM relacionado a clientes potenciais, que foi o módulo que eu selecionei. Ok? Então, beleza. Agora temos aí o nosso contrato exemplo. Eu vou fazer um teste aqui de busca. Provavelmente, ele não vai achar porque a gente acabou de cadastrar a empresa. Vamos lá, ele achou. Perfeito. The Brand foi exatamente o que eu busquei aqui. Eu posso agora começar a cadastrar. Marcos, arroba, teste.com e assim por diante, galera. Eu vou só fazer um exemplo aqui. Vamos para o próximo. Vamos selecionar qual é a data que eu vou começar a contratação do serviço. Espaço de hospedagem. Quero serviço de hospedagem e de domínio. Próximo. Eu vou colocar aqui e vai ter os termos e condições que você vai escrever aí dentro dos orroforms. que você vai pegar aqui, clicar e colocar os termos dentro. E aqui eu posso assinar, ok? Então, você vai ter aqui uma assinatura se for do tablet. É uma opção aí que tem nos orroforms. Aceita os termos e condições e dá um enviar. Pronto. Ele já foi finalizado essa resposta, tá? Tudo isso você pode personalizar, que é agora que eu vou mostrar para você essa parte. Então, ah, beleza. Eu posso vir em todas as entradas aqui em inglês, all entries, eu posso dar uma olhada em tudo o que aconteceu. Eu já tenho um registro, tá? Que ele selecionou a empresa que é lá do CRM. Então, eu tenho a assinatura dele e todos os dados que ele já preencheu conosco, tá? Agora, para me configurar, vamos voltar aqui no nosso formulário. Se eu entrar aqui na home dos orroforms, você vai entender. Ah, mas aonde? Eu tenho vários formulários. Sim, você pode ter vários. Então, eu venho aqui e edito, tá? Para mim, conseguir configurar ele novamente. Então, eu entro na parte de edição. E nesse momento, agora, vamos ter aqui as regras. Eu posso definir regras aqui dentro dos nossos critérios. Por exemplo, se eu posso definir que se o serviço for selecionado hospedagem, então exibe o espaço da hospedagem. Espaço de hospedagem. Show. Pronto. É uma regra aqui, exemplo, que eu vou fazer para vocês, para você entender quais são as possibilidades. Você pode criar novas regras e evoluir aí com o seu workflow. Vamos salvar, ver o resultado. Você percebe que ele já não exibe aqui na parte de serviços. Vamos selecionar primeiro novamente o The Brand, para ele nos permitir avançar. E aí, próximo, aqui ele não me aparece o serviço. Aí, se eu seleciono hospedagem, automaticamente ele já me vem a quantidade de espaço de hospedagem que eu quero. Certo? Essa é a regra. Então, se eu tiro, ele já elimina. Então, bem interessante. Vamos salvar. Vamos para regras form. Eu posso criar uma regra aqui de campos, tá? Ou uma regra de formulário. Que eu posso, basicamente, se caso o e-mail está preenchido, por exemplo, ou começa com um M, ou não existe, ou está em branco, ou está de determinada forma, ele vai fazer o seguinte. Ele vai redirecionar uma mensagem. Obrigado por preencher esse campo. Então, são regras de páginas de obrigado. No momento que ele finaliza o form, o preenchimento do form, dentro desses critérios que são atendidos, por exemplo, o serviço contém blog, a data de contratação é tal data. Então, eu posso, basicamente, personalizar, mas é obrigado por contratar nosso blog. E assim por diante. Então, você vai ter aí, dependendo da resposta dele, do formulário, você exibe um obrigado diferente. Então, você pode criar várias regras em relação a isso. E também, aqui, as regras de páginas. Então, eu posso selecionar qual é? Eu tenho três páginas lá, né? Eu tenho de dados, serviços e contratação. Vou selecionar aqui de dados. Então, eu posso definir uma regra para essa página. O que acontece? Se o e-mail, ou se o nome for conter, por exemplo, Marcos, isso é raro, né? Mas é só um exemplo. Ele vai pular para a página 3. Então, se eu tiver aqui... Vamos pegar um exemplo mais fácil. Vamos pegar a página de serviços. Se o serviço contém domínio, então, por favor, pula para a página 3. Ele pode pular páginas dependendo da resposta dele em relação a uma página. Páginas, basicamente, significa essas etapas. São as páginas onde você quebra uma página. Se eu quero criar mais quebras de páginas, eu posso page break e inserir aqui. Como a gente já viu. Então, beleza. As regras já estão de forma rápida e resumida já explicadas. A gente vai para as configurações. A gente tem uma infinidade de configurações. Então, é interessante que você entender. Você pode colocar um capture, que vai ser a segurança de robô, para você entender se é ser humano ou não. Nós temos configurações de tempo. A gente sempre vai configurar aqui o nosso time, né? Vamos colocar aqui... São Paulo. Habilita já a localização para ele automaticamente pegar o horário e pegar informações, às vezes, de endereço automaticamente. Vamos pulando. Aqui, basicamente, o que você quer? Aquela página de obrigado, né? Obrigado. Em breve, você receberá um e-mail. Então, é uma página de obrigado. Ou é esse formato de texto que você pode sublinhar e colocar o formato que você quiser, tá? Ou você não precisa de um thank you page. Você vai direto no redirect to. Você vai para redirecionar a página para um outro local. Então, basicamente, você pode, no momento que acaba, você pode redirecionar para um website, um link qualquer, ou um outro formulário que você tem aqui na sua base, ou o mesmo formulário fazendo a volta do formulário, né? E-mail de notificação. Aqui você pode fazer uma notificação por e-mail, né? Vamos colocar aqui um template de notificação para quem é enviado de, né? Nosso e-mail principal para o... Eu posso selecionar aqui para o e-mail do cliente, tá? Ou para o nosso e-mail qualquer que a gente selecione. E aí um título que eu posso pegar também dentro do formulário, os dados da contratação. Por exemplo, aqui. Ele vai colocar aqui o título do nosso e-mail, os dados que ele contratou, o serviço que ele contratou. Então, beleza. E a mensagem também a gente consegue pegar campos, por exemplo, olá, nome e sobrenome. E ele vai receber esse e-mail assim que configurado e finalizado esse formulário. Assim que ele fizer todos os passos e dar um submit. Que esse submit também você pode traduzir, obviamente, né? A gente tem aí essas telas. Então, basicamente, aí você vai ter outras configurações aí mais avançadas que você pode ver em um outro vídeo nosso. Mas, basicamente, o que a gente queria mostrar para vocês é essa configuração que você vai ter aí de conexão com o campo direto também com o CRM e o seu formulário. E se precisar de alguma ajuda aí, algum auxílio, por favor, entre em contato, coloque seu comentário e a gente vai tentar ajudar você aí da melhor forma. Então, vamos lá.